Não sabes, Tricana linda Porque chora quando canta O roxo e nó no chupá É porque ele chora ainda Pela rainha mais santa Das santas de Portugal É porque ele chora ainda Pela rainha mais santa Das santas de Portugal Rainha que mais reinou Nos corações da pobreza De que no faustoso passo Milagreira, um portuguesa Que no seu alvo regaço Pão em rosas transformou Milagreira, um portuguesa Que no seu alvo regaço Pão em rosas transformou E as lindas rosas geradas Por um milagre fernente Que a santa rainha fez Viverão encarinhadas Com amor eternamente No coração português Viverão encarinhadas Com amor eternamente No coração português Santei sabendo Se algum dia Se eu não der as famosas Fosse esquecido afinal Outro milagre faria De nunca mais haver roças Nos jardins de Portugal Outro milagre faria De nunca mais haver roças Nos jardins de Portugal A todos Senhor Presidente da Câmara Doutor Carlos Mar Meus paroquianos Única e simplesmente na minha qualidade de paroco Quero congratular-me com esta obra Que é uma mais-valia para a nossa comunidade A beleza e o encanto que este Largo nos mostram Tem que ser e é para nós Um cartão de visitas no qual nós podemos e devemos sentir-nos orgulhosos Tal como foi referido no início Também será lançada a obra de requalificação do Adro da nossa Igreja O qual eu muito agradeço em meu nome pessoal Em nome da paróquia e penso que será também em nome de toda a comunidade Esta era uma esperança minha de há 11 anos atrás E como eu sou um homem de fé e de esperança Ela nunca baixou os braços Por isso é com muita alegria que eu me congratulo Que a nossa Câmara Municipal tenha também visto esta necessidade Que é uma necessidade da nossa comunidade Portanto, nesta qualidade de paroco Queria agradecer a vossa presença aqui também E ao mesmo tempo lançar o desafio a todos vós Para que sejamos capazes de preservar este espaço Porque a beleza que nós vemos aqui agora Só pode continuar se nós formos cidadãos conscientes e comprometidos Porque se não formos cidadãos conscientes e comprometidos E se não preservarmos aquilo que é nosso Então, esta obra não tem sentido Tal como nenhuma obra terá sentido Porque nós não cuidamos Porque nós não usamos o dever cívico E se assim o fizermos Então, temos que lutar todos Todos unidos Para que as nossas obras sejam preservadas E na sua preservação Sejam conservadas E sejam para nós Símbolo de respeito e de dignidade humana e cristã Portanto, nesta minha pequena intervenção Agradeço mais uma vez ao elenco camarário O estar atento às necessidades desta comunidade Como tem estado atento a outras necessidades de outras comunidades E em meu nome pessoal Agradecer a vossa iniciativa E a vossa ajuda em tudo aquilo E mais bem preparada Para enfrentar os desafios do futuro Só com o empenhamento de todos Foi possível levar a cabo com sucesso O alargamento e pavimentação da estrada Lugão da Beira Tondela Aproveitando esta oportunidade Para publicamente Agradecer a todos os proprietários Que também imbuídos das necessidades da freguesia Cederam os espaços necessários Para que os alargamentos fossem possíveis Um agradecimento especial a toda a população Que soube sofrer com os constrangimentos Que as obras sempre provocam Mas podemos hoje dizer Que valeu a pena saber esperar Em relação ao Largo Canto de Figueiredo Este foi pensado de forma integrada Respeitando e valorizando o passado Mas apostando fortemente no futuro Através da construção do espaço internet E a implantação de um moderno E atrativo parque infantil E porque também Começa a ser hora de balanço E para que não me alongasse muito no discurso Foi distribuído um desdobrável A todos os presentes Onde estão Elencadas E entre outras As principais obras Levadas a efeito Por este Executivo Com o necessário Indispensável Apoio da Câmara Municipal de Tondela Tudo isto só foi possível Pelo espírito empreendedor E arrojado da nossa autarquia Que como sempre Soube honrar a sua palavra Perante as nossas gentes Um obrigado especial Ao Dr. Carlos Marta E a toda a equipa que lidera Pois têm sido incansáveis No sentido de nos proporcionarem Todas as condições Para que o Lugão da Beira Se desenvolva Nas suas diversas vertentes Sem esta comunhão de ideias E interesses Nada disto Teria sido possível E por que o Lugão da Beira Não para Será também hoje lançada Mais uma obra A requalificação do Adro da Igreja Que achamos ser essencial Para os lubanenses Obra não contemplada No nosso manifesto eleitoral Mas que teremos o prazer De executar e concluir Para terminar Os nossos agradecimentos A todos os que têm contribuído Para que a nossa freguesia E o nosso Conselho Se venha desenvolvendo De uma forma ímpar Em termos históricos Tendo esse desenvolvimento Um rosto O Dr. Carlos Marta A quem o Conselho me puder Obrigada Boa tarde Eu sei Tchau Final Poua tarde Tchau Obrigado.